A estratégia comercial da Comissão anuncia-se como sendo para todos e baseada em valores, o que justifica naturalmente o apoio deste Parlamento. Mas o alinhamento da agenda comercial com o desenvolvimento sustentável não se faz apenas de palavras, tem de fazer-se de cláusulas contratuais e de medidas concretas. A União Europeia tem o dever de usar o seu peso comercial a favor de um desenvolvimento sustentável digno desse nome. E isso acontece particularmente na sua estratégica parceria com os países ACP, que definem agora o seu quadro pós-2020. Peço por isso à Comissão que dê ouvidos a este Parlamento e assegure a monitorização e avaliação dos acordos comerciais existentes ou que acabam de ser negociados e que assegure a participação da sociedade civil e o envolvimento deste Parlamento nessa avaliação. Porque só assim podemos ter a certeza de que, para lá das palavras, a agenda comercial da União serve o desenvolvimento sustentável e merece a confiança dos cidadãos.